E sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a mais um episódio, mais uma série, começando aqui no canal do Aka, mais pra gente ter assistido comigo, e dessa vez pessoal, estou trazendo pra vocês Fatal Zone, tá bom? Esse jogo aqui ainda está em hernia, vocês vão deixar o link aí na descrição pra quem se interessar, mas antes da gente começar, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, fica por dentro de todo o conteúdo que eu sempre tenho aqui no canal, tá certo pessoal? Pessoal, é o seguinte, Fatal Zone é mais um jogo daquele survival, estilo vampire survival, só que ele traz mais elementos pra gente, que é um elemento aqui de evolução, de construção, de upgrades, de coleta de recursos, de gerenciamento de base e tudo mais, bem, vem pra telinha aqui que deixa eu mostrar pra vocês Primeiro, o jogo ele já se diferencia porque ele tem alguns recursos aqui, quais recursos são esses? Moedas, alimentos, peças e chips, tá certo? E você vai utilizar esses recursos pra diversas coisas A primeira coisa que nós poderíamos fazer, por exemplo, seria vir no centro de recrutamento, e no centro de recrutamento, nós podemos recrutar diferentes mercenários Existem alguns mercenários, cada mercenário, na verdade, ele vai ter diferentes estatísticas, isso aqui também é uma coisa que diferencia esse jogo aqui dos outros, né? E essas estatísticas, pessoal, vão influenciar no quão forte esse mercenário é pra conseguir sobreviver ali É muito importante eu dizer pra vocês que isso aqui é um jogo baseado na invasão de zumbis, você meio que tá conseguindo uma base aqui pra se proteger dos zumbis, pra ir pra lugares, resgatar pessoas, etc E o fato é, vamos recrutar esse cara aqui, deixa eu contratar ele, contratei, então agora eu tenho o Hug aqui, tá certo? Que é o primeiro cara que você começa, e eu tenho aqui o Kirk também Vamos jogar com o Kirk aqui pra vocês verem, deixa eu voltar pra cá, deixa eu vir aqui no QG O QG também tem diversas conquistas que nós podemos ir fazendo e desbloqueando e tudo mais aqui E nós ainda temos o portão no qual nós podemos ir evoluindo ele, né? Nós não temos pontos aqui, recursos suficientes pra fazer essa melhoria, eu só queria mostrar isso pra vocês Voltando pra base, tem diversas coisas aqui que nós podemos melhorar e recrutar A enfermaria é um cara importante, porque quando nós vamos pra invasões, os nossos caras acabam se machucando E quando eles se machucam, eles podem ganhar mutações, coisas desse tipo, você vai ter que trazer pra enfermaria Enfim, pessoal, tem muita coisa, mas vamos começar aqui Vamos aqui no vamos e vamos pra grande floresta justamente com o Kirk Pra vocês verem do que vai se tratar aqui, tá certo, pessoal? Let's go Estamos aqui com o Kirk no meio da floresta e repara, o ataque dele é justamente essa lança, pessoal E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Cada personagem, ele vai ter um ataque diferente e ele vai agir de forma diferente nesse jogo Cada personagem tem as estatísticas também e tem outras coisas desse tipo que nós precisamos ficar ligados, tá? Então é muito importante a gente entender isso E aqui tem um detalhe bem importante, pessoal O jogo, ele tem alguns updates diferentes, tá certo? Primeiro, vão aparecer upgrades pra você escolher Existem coisas que vão te dar mais opções de upgrades por vezes que você evolui Tem muito detalhe aqui dentro desse jogo Só que tem mais uma coisa que eu achei bem legal aqui Dependendo os upgrades que você pega Dependendo a lista de armas e habilidades que você vai pegando Essas coisas combam e resultam numa coisa melhor, numa coisa diferente Por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos a lança Se nós conseguirmos aqui o coração grande Que é ir aumentando o PV máximo, tá certo? Nós vamos conseguir aqui habilitar a ira de Hades Que ataca simultaneamente em quatro direções O ataque tem 10% de chance de recuperar três PVs Então isso aqui é muito importante da gente ficar ligado, tá certo, pessoal? Muito importante mesmo Nesse caso aqui eu vou aumentar um pouquinho a velocidade Porque eu realmente, como nós temos que atacar de perto Ser um pouco mais rápido aqui não vai fazer mal, tá? Vou fazer o seguinte Vou fazer um time-lapse aí pra vocês Verem como que eu vou ir evoluindo as coisas aqui Fica ligado aí Fora graça, eu vou fazer um time-lapse aqui Vem, 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 vem 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 Ok pessoal, então estamos chegando aqui para justamente conseguir evacuar Vamos evacuar aqui porque a coisa começou a ficar feia Machucamos um monte, mas isso aqui foram as nossas conquistas Isso aqui foi tudo que nós conseguimos pegar Vamos sair aqui, voltar para o QG e tentar fazer mais alguma coisa Voltamos para cá, aumentamos a recarga de recuperação Pegamos o biocondutor, que é uma arma muito interessante para a gente Habilitamos também granada de choque, enfim Habilitamos um monte de coisas aqui Nós temos que fazer mesmo de novo e para a partida Pessoal, e só para não atormentar vocês de novo com a mesma situação aqui Eu vou fazer um fast forward aqui para a gente Tchau 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 Beleza pessoal, saindo de novo, vamos evacuar, vamos sair daqui porque a coisa ficou feia, tá bom? E agora sim nós vamos contratar o cara da escopeta e vocês vão ver, é bem interessante Vamos lá, vamos aqui no central de recrutamento, vamos recrutar exatamente um cara da escopeta Vamos contratar o Ogden aqui, vamos para a base, deixa eu vir aqui na enfermaria Na verdade eu não preciso fazer nada na enfermaria agora, vamos simplesmente novamente para a grande floresta Vamos agora com o Ogden, vamos lá E agora sim, vamos lá E agora sim, vamos lá Agora sim pessoal, vamos sair mais uma vez, peguei mais um pouco de mutação aqui, daqui a pouco a gente tem que eliminar isso Vamos tentar pegar o cara da escopeta Ok, vamos contratar o Diego aqui, o cara da escopeta Agora sim pessoal, reparem o quão mais forte esse cara é Eu vou evoluir a escopeta dele aqui e vocês vão ver, tá? Mais um Fast Forte para vocês Vamos lá, vamos lá, vamos lá E agora sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá E agora sim, vamos lá, 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 vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos fazer essa melhoria aqui Ele está em tratamento Vamos voltar pra cá Vamos para o portão Infelizmente a gente não pode escolher ele agora Enquanto a gente está em tratamento, tá vendo? Nós temos que pegar algum outro cara Vamos aproveitar aqui Eu vou recrutar o cara da espada No caso da espada, acho que eu prefiro velocidade Vamos contratar esse cara E vamos aqui justamente Não na enfermaria Eu quero ir na oficina, na verdade Vamos pegar o cara Da espada Cadê? Ah, você está zoando Que eu contratei errado De novo What the hell? Vai galera Vamos lá de novo Sente de recrutamento Ok, agora eu contratei o Kyle Que era o cara que eu queria Obrigado Vamos aqui na oficina Vamos pegar o Kyle E vamos evoluir A arma dele Bem como a armadura Ah, não deu pra evoluir O último nível de armadura Yay Tá bom Vamos justamente Para o A floresta grande aqui Com o Kyle E vamos lá Porém Porém Vissa Ludo Na Roto Kilo Tilgo Sisa Man Na Svåkona Rolde Lannan Akurakirakam Oh Akurakirakam Veldem Sike Lomach Veldem Comanda Passar Rollo Ram Och Menar De Barmilda Tan Akurakirakam Oh Akurakirakam 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 Uren Mis oludos Na Roto Pillo Tilgo Sisa Mam Na Suocoon Arrolde Lerlam Akurakirakam Oh Akurakirakam Beleza, pessoal Hora de sairmos daqui Tá certo? Fizemos bastante coisa agora com a Katana Vamos melhorar o QG Continuar aqui Só que eu vou fazer isso no próximo episódio, pessoal Espero que tenham gostado Se gostaram, deixem aí nos comentários Peço por mais episódios que eu posso trazer mais coisas aqui Sobre Fatalzone pra vocês Quem curtiu o jogo, link tá na descrição Um abraço